Pechão Monteiro Fruto Proibido Dessa vez eu trouxe os meus manos da Mafia Negra Pra provarem o meu fruto proibido Eu não queria vos colocar nessa situação, manos Mas Eles também tem que saber Que eu não tô sozinho nessa Posso acelerar oito, é tiz e cuan, tu se flou ouçado Márcia Negra, go! Só porque tamo no anonimato Acham que não temos o mesmo valor que eles Só porque tamo no anonimato Acham que nunca iremos sair dessa situação Esqueceram que tamo bem foi Esqueceram que tamo bem foi Esqueceram que tamo bem foi Do anonimato Do anonimato Por gostar tanto do anonimato Assinei com anonimo music Te digo Monteiro Um dia também vamos ter poder views Quebrado é ventos Nosso leme é tamo a vir Mafia Negra, minha tropa Vamos só bulir Devemos tentar conhecimento E não burrice Tipo aquele juiz Enquanto os meus tão focados Euclid e Jairo Niveu Meus manos Keep on like this Áureo Hasley na Suécia You know what it is Pra sair do anonimato Uns entraram no sistema E pra sair do sistema Vão voltar no anonimato Ninguém chega no Vaticano Sem antes passar em Roma Confirma Leandro Cruz Meu agente Na terra de Sanjoma Confirma Leandro Cruz Meu agente Na terra de Sanjoma Só porque tamo no anonimato Acham que não temos o mesmo valor que eles Só porque tamo no anonimato Acham que nunca iremos sair dessa chique Esqueceram que também foi Esqueceram que também foi Esqueceram que também foi Do anonimato Do anonimato Acham que vão nos fazer desistir pelas portas que fecham Acham que Deus só criou o mundo pra eles esqueçam Sistema corrompido Solamos botas ou não bates ou ostentas Ou maior parte do povo te deixa a parte Se não falas de money Não és o favorito de muitos Se fores real te deixam na merda Pensam que nunca foram do anonimato Tratam mal as pessoas Tipo são atrás Taca sem de horário É tudo complicado Quando tas no anonimato E o mano pode ser se bem Mas não serás amado como o Kutoni Mamoite só reclamam Zongão daqui Dani Dizem que fazem shows Mas nunca trazem nada aqui As cenas são mais duras Quando tas no anonimato Também se fossemos lembrada Não estaríamos aqui Nós precisamos respeitar Não serão onde iludir Mas precisamos respeitar Não serão onde iludir Só porque tamo no anonimato Acham que não temos o mesmo valor que eles Esqueceram que também foram Do anonimato Do anonimato